A casa é sua, explicando o direito. O ITVC. Pois é, os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 poderão ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. O órgão, inclusive, elaborou um guia interno aí para orientar a atuação dos procuradores. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado pode impor medidas restritivas àqueles que se recusarem a tomar o imunizante, Totó, embora não possa forçar ninguém a ser vacinado. As ações poderiam incluir multa, proibição a se matricular em escolas e o impedimento à entrada em determinados lugares. Bom, o assunto é polêmico e ainda cheio de incertezas, né? Para tentar nos ajudar a entender melhor isso tudo, a gente conversa agora, ao vivo, com a advogada Marisol Marim Alves de Oliveira, que é especialista em Direito do Trabalho. Ela que está aqui junto, porém, à distância. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Eu já começo perguntando o seguinte. Afinal, a recusa em tomar a vacina pode automaticamente levar esse trabalhador a uma demissão por justa causa? Sim ou não? Esclarece pra gente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, gente. Bom dia a todos os ouvintes, né? Que estão aí onde a gente está alcançando. Na verdade, a resposta é não. Automaticamente, não, né? Muito embora haja essas diretrizes do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão muito sério, né? E atua aí com muita segurança para proteger as relações de trabalho. São só diretrizes, né? A justa causa é uma penalidade de última opção que você tem. Então, primeiro, a gente orienta os trabalhadores, o empregador, os trabalhadores, olha, o porquê que você não quer. Porque hoje em dia, com muita coisa fake news, então as pessoas, elas estão com muita desinformação, né? Com relação ao assunto. Então, eles vão ter que orientar, que é uma questão coletiva de saúde pública, que é para proteger as pessoas, né? Primeiro vem toda essa orientação, depois eles vão falar sobre os riscos de não tomar, né? Dessa recusa para a sua própria família, para o próprio indivíduo e para a coletividade. Então, assim, é uma polêmica muito grande, mas a gente não tem respaldo legal para isso. Não tem uma lei que permite o particular, caso o empregador, tomar alguma atitude. O Estado, sim, ele pode, mediante uma normativa, né? Uma lei, nesse sentido, punir. Porque o Estado, ele está querendo proteger o coletivo. Mas o particular, que é a empresa, ela tem várias diretrizes a ser tomadas antes de chegar nessa justa causa. Então, vai ter que ser analisado muito bem, caso a caso. Tem que se analisar, né? Vai ficar muito na mão do judiciário isso, porque não se tem uma lei que regulamente isso ainda. Então, doutora, as empresas não têm obrigatoriedade em seguir esse Plano Nacional de Imunização e repassar para os colaboradores? Fica a critério de cada um? Seria isso? Não, na verdade, eles têm a obrigação de orientar, né? Eles têm a obrigação de orientar, de conduzir, se for o caso, reuniões, explicando a necessidade disso. Eles têm a obrigação de manter o IPI. Por lei, eles têm a obrigação de assegurar a saúde dos trabalhadores, né? Então, se for o caso, documento é isso, que o empregado tem um documento, né? Se recusando a vacinar, sabendo de todas as consequências disso. Mas eu entendo que ele não tem respaldo jurídico, não tem lei que vai sustentar essa justa causa no judiciário. A hora que o empregado buscar o judiciário para ver seus direitos. Por quê? Muito embora o interesse coletivo ele prevaleça sobre o individual, e principalmente de pandemia, né? Que é uma comoção social muito grande, não tem lei para isso. Então, você não pode prejudicar, você não pode obrigar. Se o Estado está conseguindo obrigar o cidadão a fazer isso, como que o empregador vai obrigar o empregado a tomar uma vacina? Se ele não tomar, ele vai ser punido com a justa causa, entendeu? A princípio, não. Aí vai ter que ver todo o histórico. Ele pode chegar a ter advertências por não usar o IPI. Isso tudo bem. Agora, demitir por justa causa, antes a recusa de se vacinar, é muito temerário. É muito temerário, porque não tem nada na legislação que prevê isso, entendeu? As medidas de prevenção, como usar a máscara no ambiente de trabalho, por exemplo. Ele pode ser multado, notificado, até mesmo demitido por esse patrão? Eu também entendo que não, entendeu? De maneira nenhuma. Ele pode ser notificado, né? Ele pode ser notificado e até mesmo afastado, dependendo das condições do trabalho, o que ele realiza, quais as atividades, qual é a casa ponderante da empresa. Então, por isso que a gente fala que tem que ser muito analisado caso a caso. A máscara, que no caso seria um IPI, né? Então, isso já tem respaldo legal. Olha, se você não utiliza o IPI, você pode ser punido, não com a justa causa. Mas tem toda uma progressão, né? Você adverte o empregado. Se houver reincidência, você pode novamente advertir, chegar a suspensão. E, sim, talvez chegar a uma justa causa, mas não imediato. Porque, como eu falei anteriormente, a justa causa é uma de máxima que existe no direito do trabalho, né? Então, para você chegar a ela, tem que ser uma coisa muito grave. Então, você pode advertir, multar já. Se o Estado consegue multar o cidadão, então você estaria tratando as pessoas desigualmente, né? Então, o Estado, que é o detentor de proteger a coletividade, não está multando os cidadãos, não tem lei. Então, também não pode uma empresa multar um empregado pelo não uso do IPI. É uma base de conscientização. No começo da pandemia, tinha essa coisa de multa, né, Tati? Você discutia isso, né? Ela não vai usar máscara, vai ser multada. Quem for flagrado na rua, sem máscara, até rolou algumas fake news, né? O motorista que estiver sem a máscara dentro do carro, o Detran, vai te notificar, vai te multar. Isso, isso, isso. É, muita coisa. Aqui não funcionou, mas na Europa funcionou. O pessoal que perdeu uns euros aí. É, lá o pessoal usa, não precisa nem multar, não, Tati? Eu estou com a conscientização diferente. Bom, com relação aos afastamentos, doutora, os benefícios concedidos aí com base nas CIDs relacionadas a problemas respiratórios aumentaram aí de 166%, aliás, aumentaram em 166% em 2020 em relação a 2019. A doutora poderia aí comentar como tem sido aí a sua rotina no escritório aí com relação a pedidos como esse? É, na verdade, isso mudou muito mesmo, aumentou demais a procura, porque os empregados, é igual a gente falou sobre as fake news, né? Eles estão muito desorientados. A internet, muito embora ela tenha um papel de ajudar, como tem muitas pessoas que não têm conscientização e brincam com isso, né? Então, acaba gerando uma desinformação muito grande. E aí, eles acabam chegando até o escritório para saber, olha, eu tive Covid, eu quero ir em uma ação, ou eu estou com um problema respiratório, eu acho que foi Covid, como que eu faço? A gente tem que ser muito seguro, sabe, para entrar com uma ação, para responsabilizar uma empresa com relação a doenças do trabalho, né? Então, assim, tem que ter o nexo causal, tem que ter uma reação direta com as suas atividades. A gente tem que orientar os empregados no sentido de, é uma coisa muito séria, com a mudança na legislação trabalhista em novembro de 2017, de forma trabalhista, hoje, todos que procurarem a justiça do trabalho têm que arcar com os honorários sucumbenciais. Então, qualquer pedido, você tem que ter embasamento em documentos médicos, laudos, né? Porque se, eventualmente, você perder esse pedido, você ainda vai sair com uma dívida, vai ter que pagar o advogado contrário. Então, isso tem que ser muito conscientizado, né? E se você tiver todos esses fundamentos, todos esses documentos, e as suas atividades realmente estiverem ligadas a isso, e sim, a gente entra com a ação e pedindo a responsabilização da empresa, né? Mas tem que ter muita cautela também. Doutora, e com relação a Covid-19 ser considerada uma doença ocupacional, ela é considerada de fato? E se a senhora me disser que sim, como que esse trabalhador vai comprovar que foi infectado no ambiente de trabalho? Na verdade, Tatiana, tem muita controvérsia sobre o assunto, né? É uma questão nova. Os legisladores não conseguiram, tem pernas curtas, né? Na verdade, não conseguiram legislar a ponto de abarcar tudo isso. A princípio, o governo emitiu uma nota, na verdade, uma medida provisória, né? Falando que não seria considerada doença ocupacional, exceto se provasse o nexo causal entre as atividades do trabalho e a doença. Depois veio o UF, suspendeu tudo isso, né? Falou que o nexo causal não pode ser presumido, que ele não pode ser presumido, né? Então, assim, você tem que provar você ter relacionado uma doença qualquer, não só o Covid-19, ao trabalho. Você tem que provar esse nexo de causalidade. E a gente, além do Covid-19 não estar indo no rol de doenças, a gente tem a legislação previdenciária, que é a lei 8.203 de 91, e ela fala nos seus artigos que as doenças decorrentes de epidemia, elas não são consideradas, né? Doenças ocupacionais. Então, se no caso de epidemia não é, é muito mais epidemia, né? Porque como que você relaciona o Covid-19 ao trabalho? Como você sabe se ela não pegou essa Covid-19, a pessoa não pegou esse Covid-19? No mercado, numa farmácia, mesmo em estabelecimentos que são essenciais, né? A manutenção, que você não pegou no transporte público. Então, assim, pra você relacionar isso à doença, você vai ter que ter uma dúvida pra provar isso. E você vai ter, eu acho que vai ter, assim, só se for uma pessoa que trabalha no hospital, vai ter que ser uma coisa muito restrita, porque é muito difícil de você provar. É um vírus invisível. Como que você prova que você pegou ele no trabalho? Então, aí cabe tanto a empresa se documentar, que está tomando todas as medidas e isso não ocorra, utilizando o IPI, fazendo o distanciamento, rotatividade de funcionários, onde há muitos funcionários, né? Passar os funcionários de grupo de risco. E, do mesmo lado, o empregado, ele teria que comprovar que não foram tomadas essas providências, entendeu? Que a empresa agiu com negligência, imprudência, imperícia, numa dessas três coisas, pra gente aprovar a culpa da empresa nessa contaminação, né? Que eu acho que é muito difícil de se provar. Porque eles querem ficar no ar, né? Você pode pegar ele em qualquer lugar. Então, é difícil. Agora, se conseguir provar, tiver esse néxito de causalidade, daí você consegue não só uma indenização, como uma estabilidade no emprego e, eventual, se você ficou incapacitado do trabalho, eventual indenização, né? É, vai ter muito pano pra manga ainda. Olha, eu acho que é uma questão de lógica. É uma pandemia, o vírus tá no ar, né? Se a empresa não toma as devidas providências, aí como a doutora disse, né? Aí sim, pode até ser que exista uma causa aí. Mas, caso contrário, não, né, Tati? É bem difícil, né? Pois é, e olha, de todos os locais onde eu já entrei, onde eu já passei, desde o início dessa pandemia, todos oferecem álcool em gel, tanto aos colaboradores quanto aos clientes. Questão de máscara, muitos empregadores fornecem aos empregados, né? A máscara que é um desses EPIs, o próprio Face Shield, alguns estabelecimentos também fornecem para os colaboradores. É uma questão de bom senso, né? Bom senso. A gente ia falar junto, doutora? Eu gostaria de agradecê-la por essa entrevista. A gente entende que é um assunto ainda, apesar de um ano já de pandemia, mas todo dia a gente tá aprendendo um pouco mais, né? Na ciência, na saúde, na educação, no direito. Eu gostaria de agradecê-la por essa entrevista, viu? Imagina, eu que agradeço e poder colaborar, né, com algum tipo de informação nesse momento que é importante isso, né? Igual a gente falou das fake news, tal. Então, a gente tem que procurar locais sérios para a gente ter informação. Não tem que acreditar em tudo que fala na internet, né? Para a nossa própria segurança, é igual eu que falo uma questão de bom senso, né? Tudo é questão de bom senso. Obrigado.